Deixa comigo, deixa comigo, eu seguro o pagode, não deixe cair, mas é, sem vacilar, é, é, sem visibir, é, só vim mostrar O que aprendi? Direto da maromba, 16% de umidade, em base seca, essa é a cerâmica Pirineus, núcleo de tecnologia aqui ó, em tempo real Vou chegar mais pertinho, pra mostrar pra vocês que não tem amassamento, ok? Olha aí, perfeito, tirando da maromba e indo direto do setor de secagem Esse é o trabalho do NTC em todo o território brasileiro Levando, realmente, o que se tem de melhor em processo de fabricação Retração de secagem, variando de 4.6 a 4.7 Então nós não temos problema das peças tombarem, porque a retração de secagem é baixíssima Então, do jeito que eles estão estrudando lá, ó, eles trazem pra cá, ó Olha que maravilha É isso, último dia de consultoria do NTC PR por aqui Então vamos fechando com chave de ouro, olha aí, ó Saindo diretamente da extrusão pro setor de secagem Vamos em frente E atrás, vem gente Avançando sempre Núcleo de tecnologia cerâmica Paraná Fábrica de soluções para as indústrias de cerâmica estrutural vermelha E leve-se Não é força É técnica E aí E aí E aí E aí E aí Ha, 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 ha.